Beleza, pessoal? Hoje trazendo aqui o medley das músicas Tu és Soberano ao Único, Consagração e Alfa e Ômega, beleza? Então vamos lá, a música está em Ré maior, ok? E vamos sapecar acorde aqui, para a gente poder pegar rapidão essa música aqui, vamos lá Então, eu fiz uma introdução aqui, não era necessário, mas eu vou passar para vocês rapidão, só para não começar a música do nada Na sequência, Ré, Lá com Dó sustenido, Si menor, Ré com baixinho Lá, Sol maior, Lá maior e Ré A gente vai fazer a melodia em cima disso, tá? Sobre o Ré, Lá com Dó sustenido Se menor, Ré com baixo em Lá, Sol, vai para o Lá, cai no Ré, beleza? Aí faz aqui um Sol com baixo em Lá para iniciar a música, tá? Vou tocar só mais uma vez aqui, para a gente não ficar muito tempo nessa introdução Ok, faz aqui o Sol com baixo em Lá e a gente começa a música, tá? Ré, tu és soberano, Lá com Dó sustenido, sobre a terra, Si menor, sobre os céus, Ré com baixo em Lá Tu és Senhor, Sol, Lá maior, absoluto, Ré Segura, Ré de novo, tudo que existe, Lá com Dó sustenido, acontece, Si menor, tu sabes, Ré com baixo em Lá, muito bem, Sol, Lá, tu és tremendo, Ré maior, ok? Lembra que essa cifra está aí na descrição, tá? Como que você vai fazer aqui? Você pode seguir o basicão do piano mesmo, né? Tá vendo? Tá vendo? Segura lá Agora vamos para a outra parte, Mi menor, Apesar, Sol, Dessa, Ré, Glória que tens, tá? Vou fazer devagar, ó Apesar, Dessa, Glória que tens, Mi menor de novo, Tu te importas, Sol, Comigo também, Ré E aí vai vir aqui, no quarto tempo, Lá com Dó sustenido, tá? Vai ficar Tu te importas, Comigo também, 4, tá vendo? 1, 2, 3, 4, ok? Si menor, e esse amor tão grande, Fá sustenido menor, Sol eleva-me, Mi menor, amarra-me a Ti, Lá maior, tu és tremendo, beleza? Então, eleva-me, amarra-me a Ti, tu és tremendo, aí aqui você vai fazer esse Sol com baixo em Lá, ok? E vai entrar na próxima música, porque grande és tu, maravilhas, Fá sustenido, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, vamos pegar? Então, porque grande és tu, Ré, maravilhas, Lá com Dó sustenido, Fá sustenido, Si menor, não há outro, Ré com baixinho Lá, igual a Ti, segura o Sol, Lá maior, não há outro igual a Ti, A gente repete, porque grande és tu, maravilhas, Fá sustenido, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, ok? E aí, a gente já emenda agora aqui com a próxima música, né? Vou fazer só o finalzinho, ó, cadê? Porque grande és tu, Beleza? Então, vamos pegar agora essa outra parte, então, né? Então, vamos pegar no finalzinho lá, né? Não há... Cadê? Maravilhas, faz isso aqui. Não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Coroamos, Si menor, Fá sustenido menor, Sol, A Ti, ó, Ré, Lá, Jesus, Ré, Lá com Dó sustenido. De novo, Si menor, coroamos, Fá sustenido menor, Sol, A Ti, ó, Ré, Jesus, Lá. Vai pro Sol, adoramos o teu nome, Lá, Fá sustenido maior, nos rendemos aos teus pés, Si menor. E aí, pra não ficar aqui, a gente joga aqui um mico sustenido, tá? Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Ok? Dá esse detalhe na música aí, tá? Então, ó, de novo, ó, Sol, adoramos, o teu nome, Lá, nos rendemos, Fá sustenido maior, aos teus pés, Si menor, Mico Sustenido. Agora, Mi menor, consagramos, todo o nosso, Lá, Ser, A Ti, Ré, Lá com Dó sustenido de novo. Repete, coroamos, agora vou só tocar, tá, ó, A Ti, ó, Ré, Jesus, Coroamos, A Ti, ó, Ré, Jesus, Vai pro Sol, adoramos o teu nome, Nos rendemos aos teus pés, Consagramos, todo o nosso, Ser, A Ti, agora aqui, emenda com a música Consagração. Vamos lá? Vamos pegar aqui um pouquinho antes, então, ó, Consagramos, todo o nosso, Ser, A Ti, ó, Celebrarei, a Ti, ó, Deus, com o meu viver, Si menor, Sol de novo, Cantarei, e contarei, Lá, as tuas obras, Ré, Sol de novo, pois por duas mãos, Lá, foram criados, Fá sustenido maior, Terra, Céus e Mar, Si menor, e todo Lá, Ser, Sol maior, Lá maior, que um deles, a Si menor, beleza? Vamos pegar essa parte, ó. Beleza? Agora vamos pra segunda parte, toda a Terra, Sol, celebra Ti, Lá, aqui é uma passagem um pouco rápida, vai ser Ré, Lá com Bó sustenido, Si menor, e Lá, tá? Vamos fazer toda a Terra, celebra Ti, com cânticos de júbilo, pois tu és, beleza? Beleza? Sol, o Deus criador, Si menor, repete toda a Terra, toda a Terra celebra a Ti, com cânticos de júbilos, e júbilos, né? Pois tu és, o Deus criador, segurou o Ré, jogou o Sol com Lá, agora vem a Honra, a Glória, Beleza? Lá com Dó sustenido, a força, Si menor, e o poder ao I, Fá sustenido menor, Jesus, Sol, Ré com Fá sustenido, e o louvo, Mi menor, Mi menor com baixa em Ré, A, Rí, Dó, Sol com C, Jesus, beleza? Vamos de novo, a Honra, a Glória, a Força, e o poder ao Rei, Jesus, e o louvor ao Rei, Jesus, E pra finalizar, tá? Chegou aqui no Jesus, você já vai emendar a fase, ó, E o louvor ao Rei, Jesus, Ó, Alfa, Ômega, vamos pegar essa parte então, ó, Alfa, Ré, Ômega, Lá com Dó sustenido, Cristo, Si menor, e agora o filho tem uma jogadinha aqui, Lá menor e Ré, tá? Fim, ó, Alfa, Ômega, Cristo, Si, Fim, ó, vem, Sol, ó, vem, Ré com Fá sustenido, ó, vem, Mi menor, Senhor, Lá, Jesus, tá? Então, ó, vem, ó, vem, ó, vem, Senhor, Jesus E agora vamos fazer uma passagem pra fazer o ó, alfa de novo A gente não fez na primeira e agora faz, vai fazer Ó, alfa, então Sol com Si, ó, ó Lá com Dó sustenido e o alfa cai no ré de momento igual Ó, alfa, beleza? Ó, ó, alfa Ó, ó, vem Ó, vem, ó, vem, Senhor, Jesus Ok? Um abraço